Naquela mês O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho E mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa, um canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor tão doída Não, não doía sim Agora Resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais Fala no seu bandolim Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa, um canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor tão doída Não, não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais Fala no seu bandolim Naquela mesa Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Está faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim